Mente sã, corpo sã. Essa frase surgiu há quase dois mil anos e ainda é premissa quando se fala em qualidade de vida. Para muitos, a espiritualidade é uma forma de manter a cabeça em dia e também auxilia a qualidade de vida. Recebemos hoje a professora e estudante de teologia, Carmen Andrade. Seja bem-vindo, professora Caio. Seja bem-vindo também. Muito bom. Bom, professora, como o jovem tem lidado com a espiritualidade? Bem, não só o jovem, como todas as pessoas lidam com a espiritualidade porque a espiritualidade faz parte da essência do ser humano. E nós, pelos estudos, veja bem, aqui tem um diferencial que precisa ser feito. Nós estamos falando em espiritualidade, não em religiosidade. Não falamos da prática de uma religião, nós estamos falando de uma dimensão inerente ao ser humano. Uma dimensão que até pouco tempo não era estudada no mundo da academia, não era considerada. E hoje, a partir de pesquisas que iniciaram em Harvard e da Associação dos Psicólogos Norte-Americanos, que incluíram a questão da espiritualidade nos estudos de personalidade, isso é uma discussão do mundo acadêmico. E o jovem, como todos os outros segmentos, eles buscam na espiritualidade aquele elemento para complementar, para integralizar a formação da personalidade. nesta passagem que eles estão fazendo para o mundo adulto e para o envelhecimento, cuja fase permanecerá o maior tempo da sua vida. Professora Carmen, é muito bom tê-la novamente no programa, né? Agora aqui com a participação da Mariana, que faz um certo brilho bem gostoso do programa, para me deixar mais dinâmico também, não é? Você fala que espiritualidade e religiosidade não é a mesma coisa. Como é que é essa diferença, assim, né? Como é que a gente faz essa diferença? Porque a gente fala assim, geralmente, ah, eu vou me espiritualizar, então vou na igreja, vou na religião, né? Coisa desse sentido. Como é que a gente diferencia essas duas dimensões, vamos dizer assim? A espiritualidade, ela é uma dimensão de fé, de transcendência, que está, que é uma dimensão, é um valor que está no padrão de moralidade das pessoas e que permeia toda a religiosidade que é a prática de uma religião. Eu posso desenvolver o meu lado espiritual e não praticar nenhuma religião. Eu vejo muito isso. E as pessoas já dizem, eu estou me desenvolvendo, estou procurando informações sobre isso, sobre aquilo, mas não vou a nenhuma religião, não faço parte da nenhuma religião. Exato, porque é uma dimensão. Nós falávamos que o ser humano tem uma capacidade de pensar, sentir e agir. E hoje nós colocamos nesses componentes do pensamento, do sentimento e da ação, o componente da espiritualidade. Que, aliás, é uma coisa interessante, porque, por exemplo, os cursos da área da saúde, que sempre estudaram a questão da vida e da morte, e a Klumben-Ross, a enfermeira que abriu as pesquisas em termos de morte, qual foi a constatação que ela chegou nas pesquisas que realizou? Que, independente da idade, as pessoas, quando chegavam nos últimos momentos de vida, quando estavam, assim, no leito de morte, quem é que eles pediam? Eles pediam a um religioso, ou um padre, ou um pastor, um monge budista, mas não era para o staff da área da saúde que eles se socorriam, era para um religioso. E isso teria uma comprovação de sentimento de haveria algo transcendental, que ela estaria, naquele momento, prestes a fazer uma viagem, vamos dizer assim. Exatamente, uma viagem, uma passagem. Mas isso, eu entendo o que tu diz, professora Carla, mas eu fico pensando assim, isso não faz parte, já da formação que a pessoa tem, tipo assim, ela, querendo ou não, nós somos influenciados por diversas correntes religiosas. E a fé e a espiritualidade permeiam a religião com muito palácio. Então, de uma certa forma, no momento em que o homem se sente angustiado, perdido, vamos dizer assim, perante aquele fim e início, não é? De um outro momento. Não seria uma manifestação também de insegurança e de até um certo desespero? Acho que até é uma forma de alívio, né? Gilberto Gil já cantou uma música que dizia assim, andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar. Certo. Então, a gente, com fé, aonde colocar a fé? Ela é, ameniza a vida, ela é um desafio maior, ela ajuda. E independe de cultura, independe de cultura porque, por exemplo, o Brasil foi um país estatisticamente católico durante muitos anos. Então, isso quer dizer o seguinte, que a expressiva maioria das famílias que nascem e que tem os filhos, que crescem praticando esta religião, teriam hoje, necessariamente, que ter os filhos, os netos todos, né? E hoje nós somos um dos países que tem o maior ecumenismo possível. É comum nós encontrarmos numa família, os pais numa religião, um filho na outra, o outro filho na outra e, às vezes, algumas pessoas praticando duas... Uma universalidade de fés, de religiões, vamos dizer assim. De fés é uma só, eu diria. Exato. Mas a religiosidade seriam vários tipos, né? Uma certa universalidade. E tem os monges, por exemplo, que têm as suas práticas solitárias. Isso está sendo estudado pela ciência? Está sendo muito estudado. A pergunta é assim que eu queria lhe fazer. É possível relacionar os direitos da ciência com a amplitude da espiritualidade? Até muito, até uns 10 anos atrás, tinha um certo preconceito do mundo acadêmico de se estudar espiritualidade. Aí, como eu disse no início, Harvard fez uma pesquisa com acadêmicos, colocando assim, ela pediu que os jovens universitários que quisessem participar de uma pesquisa sobre espiritualidade se inscrevessem. Mais de 500 estudantes se inscreveram. Eles selecionaram 100. Deste 100, o que as pessoas deveriam fazer? Eles precisariam só fazer uma coleta de sangue e urina durante seis meses. E eles não sabiam para que que era. E os pesquisadores sortearam daquele grupo de 100 um grupo de 50. E esses 50, a cada grupo de 10, eles deram para um grupo de orações. Então, para aquelas orações que na Inglaterra eram consideradas religiões oficiais. Então, anglicana, religiosa, budista, metodista e luterana. Foram esses os grupos de oração. No final daquele ano de pesquisa, o que foi constatado? Que todos os acadêmicos que receberam oração, que aqueles acadêmicos que tinham essa energização, que é exatamente essa expressão que os relatórios das pesquisas trazem, tiveram melhor saúde, melhor aproveitamento, melhor desempenho escolar. Mas, nesse caso, a espiritualidade está ligada à religião, nesse experimento. É, mas eles não sabiam, eles recebiam a oração. Sim, eles não sabiam, mas o fundamento que elevou ao desenvolvimento da pesquisa era em cima de uma religião tradicional, ortodoxa. A gente pergunta isso para esclarecer, porque as pessoas que estão nos vendo também querem saber disso. Por isso a gente pergunta. Mas o interessante foi o seguinte, que esse resultado dessa pesquisa foi em um congresso na França, e eles pediram lá, o mundo científico não acreditou, e eles pediram países para reprisar a pesquisa. Um dos países que se inscreveu foi o Brasil, mas eles queriam universidades laicas. E a universidade que se inscreveu e que executou a pesquisa foi a UNB. E a UNB colocou, fez o mesmo procedimento, mas chamou centros de Umbanda, centros de Espírita, o pessoal daquele, do Círculo do Sol que tem ali perto de Brasília, não usou as mesmas religiões constituídas, daquele padrão que a Inglaterra fez. E o resultado do Brasil foi maior. No sentido de quem tem uma relação com essas... Exatamente, do desempenho da qualidade de vida, do desempenho acadêmico da qualidade de vida e da saúde, de quem recebe uma força, um pensamento, uma oração diferente de quem não recebe. Quem não está. A universidade nos Estados Unidos também reprisou, e a Paris 3 reprisou. E nós estamos agora diante de uma situação... Uma série de estudos vem acontecendo, porque antes a religiosidade era feita só cruzando com o segmento de velhice. Pois é, eu anoto muito isso, como se religioso ou espiritualidade fosse só quem estivesse mais com a idade mais avançada. Que parece assim, porque aí tu pega assim, quem se aposenta, até pela palavra aposentado, que é de apo, afastar-se e sentado. Então, quer dizer, quem se afasta para ficar sentado, não tem o que fazer, vai rezar. E não é isso. E veja que a nossa universidade aqui, na nossa universidade, nos centros universitários, aqui acontece uma série de celebrações. A ideia é pegando o gancho do aposentado, não é? Que vai rezar, vamos dizer, se espiritualizar depois que não tem o que fazer. Hoje o mundo está muito corrido, as pessoas não param. As pessoas vão aqui, vão ali, vão ali. Quando o dia termina com 24 horas, todo mundo agradece. E até mesmo o idoso, ele tem outras atividades hoje em dia. Ele procura continuar ativo mesmo. Acho que a pergunta é onde cabe, onde promover, onde desenvolver a espiritualidade nesse mundo tão corrido, onde tudo parece ser tudo imediato e concreto. É uma pergunta para esclarecimentos, não é? Claro. Cabe aonde a gente coloca o valor. Me explica para mim melhor. Se eu acho que isso é uma coisa importante, eu coloco na minha agenda. E se nós vamos em todos os... A gente faz para tudo. Exatamente. E fazemos também para meditação, fazemos para oração, fazemos... Quando eu falo em espiritualidade, eu falo desde o abraço que eu dou na árvore e fico ali sentindo aquela vida. Porque hoje nós não podemos mais ver a espiritualidade como aquela herança de vertical e horizontal. Depois que os africanos introduziram a relação circular do homem com o outro, com o seu criador e com a natureza, hoje a espiritualidade para nós é sentarmos num gramado e ficarmos observando os animaizinhos, micros que estão passando por ali. A espiritualidade de hoje é diferente da passada? Não sei se é diferente, mas as interpretações que nós fazemos. Até dentro de todo esse mundo, dessa mídia que existe, dessa informatização... Parece que tem tão pouco tempo para que emane esse desprendimento para fazer essa apreciação de algo que transcende o momento. Como é que tu me explica, então, por exemplo, as correntes de oração que tem no Face? Eu acredito que é uma coisa de prioridade. Acho que se for importante para mim, eu vou dar um jeito, vou achar um momento no meu dia para me dedicar àquilo, sabe? Exato. Eu acho que aí é que fica confuso para mim. Orações, espiritualidade e religiosidade. Parecia, aqui estávamos falando, que eram três dimensões, embora imbricadas. Agora eu fico pensando que é a mesma coisa? A oração é uma ferramenta que a tua fé te dá para fortalecer a tua espiritualidade. E essa tua espiritualidade poderá ou não te levar a uma religião. Mas o objetivo não é a religião. Não é. É a transcendência da capacidade de viver na Terra, numa certa, vamos dizer assim, frequência de relacionamento ideal e adequado com o meio, com o entorno todo. É a qualidade de vida. Exatamente. É aquilo que nivela e que qualifica a tua energia vital. Mas voltando para o concreto, vamos dizer assim, né? Eu diria assim, hoje, insistindo no termo, às vezes as pessoas estão angustiadas, estão sofridas e não estão no seu encaixe pessoal, assim, né? No seu padrão pessoal. E aí, muitas pessoas dizem assim, ah, sabe o que eu faço quando eu estou assim? Eu vou num lugar, procuro uma coisa para me comprar, e aí eu compro, aquilo me gratifica, né? Então, parece que, às vezes, a espiritualidade está muito relacionada com o consumismo, não é? E eu fico pensando, será que hoje em dia, por isso ele fez aquela pergunta, será que a espiritualidade de antes é diferente da atual? Será que a espiritualidade hoje, ela tem uma outra conotação? Ou ela se transformou de maneira que as pessoas realmente alimentam o seu ego, como a gente diz, alimentam o seu ânimo, a sua pessoa, com o consumo, com a compra? Olha, hoje é com a compra, mas em outras épocas as pessoas alimentavam com outros elementos. Por exemplo. Então, teve épocas que as pessoas devoravam livros, que o grande orgulho das pessoas era ter uma grande biblioteca. Outras épocas eram as comidas que, se os telespectadores lembrarem, a expressiva maioria de nós foi criada em uma casa onde tinha dispensa. E o rancho era uma vez por mês. E alguns até chegavam assim, ó, a se dar ao luxo de ter uma túlia em casa, porque precisavam ter muitas coisas. Tanto que tinha um ditado que se dizia que, na casa da gente, uma pessoa não pode sair sem, pelo menos, tomar um copo d'água. Ah, principalmente os italianos. Os italianos tinham que ter, de uma certa forma, comer alguma coisa. E se nós formos entrando na história, nós vamos ver que as pessoas sempre tiveram estratégias para encontrar a felicidade. Agora, Caio, bom seria se nós conseguíssemos encontrar a felicidade que mora dentro de nós. Essa energia, porque o que é felicidade? A felicidade é aquela energia que está dentro de mim e que eu consigo tirar para fora. Sabe, eu concordo com tudo isso, assim, e acho bom, acho que tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser promovido. Mas quando a gente liga a televisão atualmente, vê movimentos sociais em todo o país, até internacional, reivindicando, inicialmente, qualidade de transporte, né, no sentido de valor. E a gente, olha, eu não vi o movimento do impeachment do Collor ser tão intenso, não vi o Diretas Já ser tão intenso. E agora a gente vê esse movimento todo, quer dizer que o país está desespiritualizado? Não. Ou alguma coisa de inquietude está incomodando o país? Eu acho que o país... Ou não existe relação entre contexto social e espiritualidade? Claro que existe. Eu acho que o país nunca teve tão espiritualizado como nesse momento. Acho que a nossa universidade nunca teve tão espiritualizada como nesse semestre. E o país, e o mundo, principalmente os jovens, que estão se mobilizando para esse encontro internacional da juventude, que vai acontecer agora em julho, com a vinda do Papa e tudo mais. Agora, Caio, essas coisas, assim, da compra exagerada, são elementos materiais que as pessoas buscam para colocar neles aquilo que não encontram dentro. Paralelo com toda essa gama, essa loucura de compra, nós temos, assim, o grupo do desapego. E veja que o movimento que começou na nossa universidade... Como é que teve esse grupo de desapego? Ah, foram jovens universitários aqui de Santa Maria que começaram a achar que, por exemplo, para que eu vou ter duas dessas coisas, se a minha amiga não tem nenhuma ou se eu vou deixar guardada no armário, se eu posso trocar, eu posso trocar. Numa dimensão de solidariedade. Exatamente. Então, assim, nunca as pessoas... E eu acho que essas manifestações, eu acho que são uma grande manifestação de conscientização. Essas que estão ocorrendo socialmente. Com certeza. Porque as pessoas estão se dando conta que eles podem fazer alguma coisa. Que nós não precisamos ficar sentados esperando. Eu acho que a espiritualidade, ela vai se modificando conforme o mundo está mudando. Ela está inserida nessas coisas. No consumismo, antigamente, ele não era tão elevado. Mas como no mundo ele foi se desenvolvendo, eu acho que a espiritualidade está acompanhando e é a maneira que as pessoas estão encontrando para encontrar a sua espiritualidade. No consumo? No consumo. Muitas, né? E veja, Caio, nós temos... Só um pouquinho, mas eu vou ter que perguntar. Se as pessoas estão encontrando no consumo uma forma de manifestar ou de enriquecer a sua espiritualidade, então nós estamos capitalizando a espiritualidade? Aí eu fico me perguntando isso, assim. Não sei. É que daí eu acho que vai muito de cada pessoa. como tem uns que vão encontrar a sua espiritualidade, o seu momento mais sereno na hora de comprar. Vai ter aquelas que ainda vão ir na igreja e que vão procurar um alento na religiosidade. Isso é o que eu acredito. Não que esteja capitalizando. Seria o consumo só para amenizar a ansiedade mais. A amenizar, é. Porque o consumo é uma ferramenta que a gente tem também. O mundo nunca viveu com tanta industrialização como agora. Hoje tu compra uma calça jeans na esquina da marca que quiser. Eu, por exemplo, na minha juventude, eu só tinha a calça ali e era uma dificuldade de conseguir. Tu tinha que encomendar. Então, na realidade, essas coisas vão acontecendo. Mas, Caio, veja bem, quantos movimentos nós temos de cultivo à natureza, por exemplo. Quantas zongues de proteção aos animais. O movimento maravilhoso que o Cursilho de Santa Maria está fazendo agora, de fazer um bosque, plantando árvores, em homenagem à tragédia toda que aconteceu aqui. Quantas pessoas que estão, por exemplo, o pessoal do culto do pôr do sol. Então, no momento em que tu consegue, assim, ó, te ligar na natureza, olhar um pôr do sol, tu começa a desenvolver a sensibilidade de cheirar uma flor, de olhar, poxa, tem que ter alguma força superior que move esse mundo. Isso não está em questão. Ninguém está dizendo que não. E quem é que faz com que eu acredite isso? É a espiritualidade, é a fé, é aquela visão da transcendência. Agora, eu coloco essa transcendência onde eu quiser. Então, é dessa força que nós estamos falando, dessa consciência, que o homem contemporâneo está cada vez mais descobrindo isso. E os jovens estão descobrindo muito mais do que a minha geração. Porque os jovens, como sempre, mas estão fazendo coisas fantásticas nesse país. E tem movimentos aqui em Santa Maria de todas as igrejas. Que a gente chega lá e eles estão, assim, ó, super lotados de jovens. E aí eu falo, assim, de jovens e meninas de 10, 12 anos a jovens de 24, 25, 30 anos. E eles estão lá e estão acreditando nessa via que poderá também qualificar a sua vida. Eu acho que a vida massiva, como a gente está levando, concreta, e todos os dias tendo que correr atrás da sobrevivência, é uma maneira de... é um protesto que está acontecendo. Você pode se dizer que isso tem que mudar, né? Isso não pode continuar dessa forma. Mas a espiritualidade tem força suficiente para reverter esse processo todo? Eu... Caio sabe que sozinho nada tem força. Mas somando com todas as outras coisas positivas que a gente tem, tem força. Tem até uma piadinha que diz, assim, que todo mundo é... Todo mundo é ateu, até que não está voando no avião e que o piloto diz, amarre os seus cintos que o avião tem aquela probabilidade. E aí todo mundo, Deus me ajude. Deus me ajude e vou cair. Senhor, eu estou aqui. Então, esta é uma questão que a gente tem que considerar. Tu já viu o aluno rezar mais do que em época de prova? O aluno que entra em exame, ele aprende a rezar de qualquer jeito. Na hora. De alguma maneira, as pessoas não consideram muito essa coisa da fé, da espiritualidade, da religiosidade. Mas tu vai olhar, um tem uma fitinha do bom fim no braço, no tornozelo, o outro tem um rosário dependurado no carro, o outro tem um... Uma medalhinha na carteira. Uma medalhinha na carteira. Eu acho que na subjetividade de cada um, não cabe essa espiritualidade, não é? Um momento de fé, um momento de busca de uma explicação maior, do sentido da vida, da existência, enfim, não é? E aí as pessoas se atraem, Caio. As pessoas se atraem porque esta é uma parte boa da vida. É uma parte pura, é uma parte que contribui, e as pessoas se reúnem para fazer coisas interessantes, construtivas para a sociedade, justamente acreditando nesta possibilidade que nós temos, nessa dimensão que nós temos que é metafísica, mas que deve ser considerada. E a gente vê muito também a participação dos jovens aqui em Santa Maria, também nesses eventos que têm acontecido, que reúnem multidões, por exemplo, lá na Gare, né? Sempre tem bastante jovens, então a gente vê que eles estão procurando também, eles procuram uma outra forma de encarar a vida, eu acredito nisso. É, o jovem eu acho que passa e sente exatamente esse momento de falta de um rumo, de um curso, né? De um percurso, assim, de um objetivo no sentido espiritual, no sentido transcendental. E eu acho que a angústia do jovem é essa, não é? Quer dizer, como que eu consigo me realizar e me sentir como pessoa nesse mundo nesse momento tão conturbado de coisas? Então vem as reivindicações concretas, que são excelentes, no sentido que elas são oportunas, mas dentro de cada um eu acho que existe esse momento de silêncio, né? Esse momento assim, tá, qual? Por que que eu nasci? O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô procurando? O que que eu tô procurando? Exato. E se entra o componente da fé, as coisas ficam facilitadas. Porque aí a gente acredita que aquelas coisas que eu penso e não digo pra ninguém, que eu escrevo e ninguém lê, que eu sinto e não objetivo, isso aí, quando eu me for desse mundo, vai junto comigo? Não é possível. Eu gostaria de voltar numa questão que a gente já comentou, que seria sobre o idoso. A senhora acredita que a espiritualidade, ela auxilia na aceitação do envelhecimento? Olha, os estudos têm mostrado que sim, que dão mais qualidade, porque eles vão amenizando o encontro com algumas coisas que na velhice não são muito agradáveis. Por exemplo, até que toda a sociedade, de fato, encare a ideia, incorpore a ideia de que nós somos um país que estamos envelhecendo e que temos um percentual acentuadíssimo de pessoas maiores de 60 anos. Santa Maria, por exemplo, tem uma população de mais de 33 mil pessoas nesta faixa etária. Essas coisas vão se alterar. E aí a religiosidade, agora estou falando de religiosidade, não de espiritualidade. A prática de uma religião auxilia muito. Por quê? Em primeiro lugar, porque as pessoas não praticam uma religião sozinhas. A prática religiosa é feita em grupo. E o próprio grupo mexe com as pessoas. A relação de encontro é uma relação positiva. Que exagera, já gira uma energia que todos desfrutam naquele momento. Exatamente. Então, assim, é o horário, é o encontro, é o grupo, é a oração. Poder fazer coisas que as religiões fazem em bem da comunidade. Voltar a sentir-se útil. Essas coisas todas são extremamente importantes. E também vai ajudar quando chega no momento final, no derradeiro momento que cada um precisa preparar-se para a própria morte. Porque assim como nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos. E precisamos nos preparar para isso e a prática religiosa vai ajudar, com certeza. E essas são pesquisas que têm sido feitas. Inclusive, pesquisas feitas em comunidades, não só em envelhecimento em comunidades religiosas, mas em práticas religiosas de diferentes... Mas, Carmen, nós falamos em juventude e falamos em envelhecimento, não é? E falamos em espiritualidade e religiosidade. Falamos que há movimentos jovens voltados à religião, não? Mas também falamos agora, se eu entendi bem, em momentos de que parece que nós buscamos mais essa questão da fé, da religiosidade, no momento onde a gente está, vamos dizer assim, num momento difícil. Tipo, a brincadeira de cair do avião, o fim da vida, nesse sentido, assim. Em quem estaria hoje mais presente essa busca? Se a gente fosse segmentar entre jovens e velhos ou idosos, vamos dizer assim, porque você é experto nessa área, né? Também. Olha, a espiritualidade, ela está em todas as faixas etárias. Nós não falamos dos adultos. Não falamos dos adultos. Que hoje em dia é onde eu queria chegar. Hoje em dia não existe adultos. Existem jovens e velhos. Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo, né? Ninguém quer ser velho, de uma certa forma. Então, essa idade de adulto meio que pula, né? Exatamente. Agora, em todas as idades está a espiritualidade, porque ela é inerente à nossa personalidade, ela é inerente à nossa estrutura. A espiritualidade está conosco, que podemos ou não desenvolver. Agora, é o que tu dissesse, é a história da piadinha, nós vamos desenvolvendo e desenvolvendo. Mas, quando chegamos nos desafios, não tem faixa etária. Não tem faixa etária. Na hora do sufoco, a gente chama. Nós aprendemos a rezar. E o mais interessante de tudo é que, se nós temos fé, nós sabemos que tem um criador, que nós podemos dar o nome que nós quisermos, de Deus ou enfim, que está ali nos esperando. E, por exemplo, para quem é cristão, tem aquela ideia da ressurreição, da possibilidade da vida eterna, que ameniza e que é mais ou menos o conceito ocidental. Eu, Caio, sempre adoro conversar contigo. Tu sabes que tu faz uma troca muito boa, em todos os temas que tu aborda. Eu desejo para ti que mais essa formação acadêmica que tu estás investindo seja de sucesso e que tu traga essas falas para a gente desfrutar socialmente. Acho que é muito boa. Obrigada, Caio. Obrigada por essa oportunidade de virmos conversar contigo, com a Mariana, sobre uma temática que nos desafia tanto nesse momento que nós estamos vivendo. A gente que agradece a sua participação, a sua contribuição. Muito obrigada pela presença. Caio também, muito obrigada mais uma vez aqui. O Vida e a Atitude de hoje fica por aqui. Você pode rever o nosso programa na nossa grade de programação em horários alternativos e também no nosso canal no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho